Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. A eleição na Venezuela me lembrou Elis, que na canção O Bêbado e o Equilibrista diz que o bêbado com o chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Tem gente por aqui que acha que a eleição na Venezuela não foi uma piada. Pensa que não houve nada de anormal, azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Bêbado ou equilibrista, viver na corda bamba é o que fazem alguns políticos e agentes políticos do Brasil que tratam o país como um circo e nós como palhaços. Zombar da nossa inteligência é a certeza que atingimos o fundo do poço, ainda mais sabendo que temos a Gazeta do Povo para nos informar. Clique no link e assine. Voltando à canção e à eleição, o Brasil tem tantos problemas que a nossa tendência é olhar para a Venezuela e dizer boa sorte. Mas os problemas de lá vestem as mesmas roupas de cá. Se manter equilibrado ou sóbrio é tarefa árdua, mas muito necessária. Os que fazem irreverências com faixa presidencial ou toga em tecido gabardini são os mesmos que fazem reverências aos ditadores sanguinários espalhados mundo afora. Encontrar semelhanças entre Venezuela e Brasil é usar o espelho do palhaço para se maquiar e rir da própria desgraça e não enxergar a farsa dentro de um projeto de poder. O Brasil pode ter muito a aprender com a Venezuela mesmo na dor. O espetáculo nonsense da eleição de Nicolás Maduro prova que o poder emana de quem tem poder. Mas quem tem poder também tem medo. As ruas vão falar por lá como podem e devem falar por aqui. O povo é a verdadeira esperança que trata o futuro como certeza e não como opção. O que está por vir é a garantia de que a luta pelo justo foi bem realizada, que a verdade foi encontrada e a informação percorreu os caminhos necessários. Assim como na Gazeta do Povo, a notícia de primeiríssima qualidade que chega até você sem a necessidade de malabarismos para assinar. É só clicar no link. Talvez não seja ainda a hora de comprarmos a pipoca ou o algodão doce para assistirmos a tão sonhada reviravolta. Talvez demore mesmo que a gente comece hoje, mas ela vai chegar. Enquanto isso, não se apoie em devaneios e narrativas de ébrios ou mesmo nas falas de notório saber jurídico que proclamam perder o mané, mas não se equilibram. Pegue seu ingresso, sente-se e domine seus medos. Esqueça a mulher barbada, porque quem nos causa problemas hoje por aí são os homens de vermelho. Olá, você está vendo aqui essa rua que eu estou andando? Podia ser qualquer rua do Brasil, mas não é. Tem uma grande diferença. Eu estou nos Estados Unidos e aqui a Constituição vale. Aqui nós temos nossas liberdades básicas protegidas, principalmente a liberdade de expressão tão ameaçada no Brasil. Mas agora o mundo todo já sabe disso. Aqui mesmo nos Estados Unidos, praticamente não se fala de outra coisa. Quando o assunto é América Latina, todos querem saber por que os brasileiros estão perdendo suas liberdades básicas. Felizmente ainda há no Brasil alguns poucos veículos de comunicação corajosos e independentes para defender essa nossa liberdade, para nos dar voz. E a Gazeta do Povo é um parceiro de longa data que há anos vem me dando voz e garantindo a defesa das nossas liberdades, vem sendo talvez o principal veículo nessa luta. Então eu te convido aqui da Flórida a assinar a Gazeta do Povo, se você ainda não é assinante. O link está bem aqui embaixo do vídeo. De Flórida, Rodrigo Constantino.